Oi, gente! No vídeo de hoje, eu quero trazer um bate-papo aqui, né? Conversar sobre um assunto com vocês. E eu quero trazer mais vídeos assim aqui pro canal, falando mais sobre autoconhecimento, personalidade. Porque eu acho que tem tudo a ver, né? Com o que eu gosto de falar e com o que eu quero passar pra vocês também. E direto eu tenho essas reflexões, esses assuntos assim, lá no meu Instagram, né? Às vezes nos stories ou até mesmo em legenda de foto. Mas eu quero trazer isso daqui pro YouTube também. Então, é isso. Então, hoje, eu queria conversar com vocês sobre uma coisa que eu tenho refletido muito nos últimos tempos. Assim, nas últimas semanas, nos últimos meses. Sobre autoimagem. Eu tenho percebido, ultimamente, que descobrir o nosso estilo tem a ver com descobrir quem a gente é. Você já parou pra pensar que pessoas que são autênticas geralmente têm um estilo que passa aquilo que ela é? Tipo assim, o jeito que ela se veste, os acessórios, a maquiagem que ela usa meio que dizem um pouco daquilo que ela é. E quando não diz, parece que se torna algo estranho, né? Porque as duas coisas meio que estão ligadas. Aquilo que a gente é aqui dentro e aquilo que a gente é aqui fora. Mas calma que a gente vai refletindo mais sobre isso. Agora imagina que eu vou te fazer a pergunta, né? Qual que é o seu estilo? Já vem assim na nossa mente? Sei lá, estilo romântica, moderna, elegante, não sei o que. Tipo, vem vários nomes assim na nossa cabeça. E a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é que é muito difícil definir o nosso estilo em uma palavra só. Eu falo por mim, porque muitas vezes, vai muito do dia. Tem dia que eu tô com um estilo mais romântico, tem dia que eu tô com um estilo mais divertido, outros dias um estilo mais elegante. Tem dia que eu misturo estilos em um look só. Então é muito difícil definir a gente em um estilo só. Claro que dá pra definir, né? Assim, mas é muito difícil. Então a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é que quando eu falo que vocês têm que descobrir o estilo de vocês, não é só pra você se colocar numa caixinha, sabe? Pra você falar, não, o meu estilo é tal e pronto. Eu nunca vou mudar, eu nunca vou experimentar coisas novas, sabe? Não é nesse sentido. Mas é de você descobrir quem você é e conseguir refletir isso nas suas roupas, sabe? Por isso que é tão legal a gente descobrir novas cores, texturas, formas, modelagens de roupas, sabe? Uma dica prática é você começar a fazer uma lista de coisas que você gosta e não gosta. Eu não gosto mesmo de estampa X, mas eu amo estampa Y. Claro que antes de falar que você não gosta mesmo de uma coisa, experimenta, tenta, né, montar um look, alguma coisa assim, pra você ver. Porque eu lembro a minha relação com saia midi anos atrás. Eu falava, nossa, eu não gosto de saia midi. Eu não posso usar saia midi porque eu sou baixinha, não tem nada a ver comigo. Não gosto, não gosto. Hoje em dia eu amo. É uma das peças que eu mais amo usar. Então tem que experimentar e tem que descobrir aquela que tem mais a ver com você. Por exemplo, existem vários modelos de saia midi. Então a gente tem que descobrir aquelas que a gente gosta. A cor, a estampa, a modelagem, o tecido, enfim, como eu falei com vocês. E isso é um passo de amadurecimento, sabe? De você declarar as coisas que você gosta e não gosta. Eu falo isso não só em relação à roupa, mas em relação a tudo na nossa vida. Eu quero fazer ainda um vídeo sobre isso, né? Sobre coisas que a gente gosta e não gosta no geral, né? Gostos pessoais, música, filmes, lugares, esportes, enfim. E eu quero falar com vocês sobre isso, mas é assunto pra um próximo vídeo. Então começa a fazer essa lista de coisas que você gosta e não gosta no seu estilo, né? Nas suas roupas, acessórios, enfim. E quando a gente fala de estilo, a gente não fala só de roupa. É toda a sua autoimagem, né? Corte de cabelo, acessórios, sapatos, bolsas, enfim. Você vai olhar pra sua autoimagem... Gente, eu tô batendo essa ponta aqui toda hora, tá? Você vai olhar pra sua autoimagem como um todo, tá bom? É legal dizer que isso não é besteira e nem futilidade, né? Muitas vezes quando a gente pensa em estilo, em roupa, naquilo que a gente usa, em moda, no geral, muitas pessoas acham que é futilidade. Eu não tenho tempo nem dinheiro pra pensar nisso. Mas uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Seria muita loucura a gente dizer que o externo, né? Aquilo que a gente é aqui fora, não diz nada sobre o que a gente é como pessoa. Porque diz sim, é a nossa imagem e isso não é uma futilidade, né? Não é algo que a gente tem que deixar de qualquer jeito. Não que a nossa matéria, nosso corpo, as nossas roupas, seja mais importante do que aquilo que é espiritual, né? As nossas ações, sentimentos, as nossas intenções. Mas tudo tá interligado. É impossível você querer desvincular a sua matéria, o seu corpo, as coisas que você veste, as coisas que você usa. Porque a gente ainda tá aqui nessa vida, né? A gente tá aqui vivendo. Então é impossível desvincular. Mas entendam que eu não quero dizer que é mais importante, que as roupas são tudo, né? Eu não tô dizendo isso, né? Claro que não. Mas é só pra vocês entenderem que tá tudo interligado também, sabe? Não dá pra gente tratar a nossa autoimagem como qualquer coisa. Porque aqui fora, a gente transparece um pouco do que a gente é aqui dentro. E aí que a gente percebe, tem até uma frase que a Célia Leite, né? Ela é consultora de imagem. A gente já fez várias lives lá no Instagram. Eu gosto muito do trabalho dela. E ela fala muito sobre isso, né? Inclusive, muitas dessas coisas aqui, eu aprendi com ela. E ela diz que não é a roupa que me veste. Sou eu que visto aquela roupa. Então, quando a gente trata nosso exterior, a nossa autoimagem como qualquer coisa, né? A gente trata como se fosse a roupa que me vestisse. Não sou eu que tô me preocupando com a roupa que eu visto. Mas eu vou lá e visto qualquer coisa e tá bom. E não é assim. Você tem que vestir a sua roupa. Não fazer com que aquela moda que estão ditando, aquilo que tá todo mundo usando, tem que ser o que você tem que usar. E você vai entrar naquilo ali de qualquer jeito, sabe? Não. A sua roupa, aquilo que você veste, tem que ser coerente. Gente, guardem muito bem essa palavra. Tem que ser coerente com quem você é. Com os seus valores. Com a imagem que você quer passar pras pessoas. E depois que eu comecei a refletir sobre isso, muita coisa na minha vida mudou. Sempre que eu vou comprar uma roupa, eu tenho um olhar mais atento. Pras peças que estão ali penduradas, pras cores, enfim. Tenham esse olhar atento. E tudo que vocês forem comprar, que vocês forem experimentar, pensem, isso tem a ver comigo? Tem a ver com o que eu acredito? Tem a ver com os meus valores? Tem a ver comigo, com quem eu sou? Com a imagem que eu quero passar pras pessoas? Gente, sério. Depois que eu comecei a refletir sobre isso, muita coisa mudou. E é incrível, porque a gente se sente muito melhor vestindo uma roupa, sabe? Tudo muda. A gente se sente muito mais linda e confortável. E se sente bem, porque você tá se vestindo de você mesma. E isso não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com ter tempo. Muito pelo contrário. Tem a ver com ter um olhar atento. Vai numa loja, numa loja baratinha, e começa a garimpar, a observar, a olhar mais as coisas. A maioria das blusas que eu uso, que muitos de vocês gostam, são de lojas baratinhas. São blusas baratinhas. Mas eu encontrei elas porque eu tive esse olhar atento às cores, às formas, aos modelos que eu uso. Porque muitas vezes, a gente chega numa loja e se sente meio perdida. Vê se você já se identificou com isso. Você chega numa loja, parece que tem muita coisa, muita informação, e você não sabe muito bem por onde começar. Mas, se você se conhece, se você conhece a modelagem que você gosta, o estilo que você gosta, a cor que você gosta, as texturas que você gosta, vai ser muito mais fácil peneirar as coisas e garimpar as coisas. E aí, você não vai se sentir tão perdida, porque você vai bater o olho e vai saber distinguir muito bem aquilo que tem a ver com você e aquilo que não tem. E é a mesma coisa na nossa vida. Quando a gente não tem personalidade, quando a gente não sabe quem a gente é, quando a gente não sabe pra onde a gente quer ir, qual que é o sentido da nossa vida, tudo fica muito perdido e a gente não sabe muito bem o que escolher. Parece que tem informação demais, parece que a gente se torna influenciada demais, né? E aí, de repente, você quer comprar uma coisa só porque tá todo mundo usando, porque você viu alguém postando, tá na moda, ou porque a atendente foi lá e te ofereceu. Não porque você realmente quis, não porque tem a ver com você, com quem você é. Reflete automaticamente nas atitudes na nossa vida, né? Por isso que eu quis fazer essa comparação. Ultimamente, eu tenho feito também muitos limpas no meu guarda-roupa, direto ao dom organizada, vejo o que que eu gosto, o que que eu não gosto, o que que eu uso, o que que eu não uso. Tento montar looks novos, até tiro foto e guardo no meu celular. Isso é algo que é muito legal vocês fazerem também, já deixar alguns looks prontos, né? Enfim, agora eu quero saber de vocês, né? Como que é a sua relação com a sua autoimagem? Você já tinha parado pra pensar nisso? Que, muitas das vezes, a forma que você tá se relacionando com a sua autoimagem tem interferido na forma como você tá se relacionando com a sua vida como um todo? Às vezes, aquela sua indecisão com as suas roupas, ou até um desleixo mesmo, né? Ah, vou deixar de qualquer jeito, ah, eu visto qualquer coisa, ah, eu nem me preocupo com isso. Já parou pra pensar que isso pode ser um pouco do reflexo de como tá a sua vida, de como você tem levado as coisas. A ideia desse vídeo é fazer vocês se refletirem sobre isso. Usem aqui os comentários pra gente conversar. Lembrando que, como eu falei, isso não tem nada a ver com tempo, com dinheiro. Porque eu conheço várias pessoas que não têm dinheiro ou que têm dinheiro e que, muitas vezes, não sabem como se vestir, não conseguem passar quem elas são através da sua autoimagem e vice-versa. Manda esse vídeo pra aquela sua amiga que você acha que vai gostar desse tema, né? Compartilha aí nos grupos de amigas. Enfim, manda pra uma pessoa que você sabe que vai gostar. Então é isso. Se você gosta de vídeos assim de bate-papo, clica aqui no gostei. Se inscreve no canal pra acompanhar os próximos. Eu já tô com várias ideias de outros bate-papos pra fazer aqui com vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho